Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura, galera. Dessa vez, tô trazendo pra vocês o novo Call of Duty 3, o modo zumbi. Cara, muito divertido, joguei uns 5 minutos pra não dizer que eu não joguei nada. E quero mostrar pra vocês e descobrir junto com vocês esse novo modo de jogo do Call of Duty 3. Na verdade, não é tão novo assim, já tinha modo zumbi dos outros Call of Duty's, só que pra mim, como eu nunca joguei os outros Call of Duty's, é novidade. Mas vamos em frente, galera. Como vocês podem perceber, eu tô recuperando essa porta aqui e tô ganhando uma espécie de experiência, vida, seja lá, dinheiro, seja lá o que for. E os zumbis, eles vêm com tudo. Mata na facada. Se a gente reconstruir, a gente ganha experiência. E também tem a opção de comprar arma. Ou seja, são vários níveis que você vai passando pra poder, é... fugir daqui, tá ligado? E a história, eu não botei aqui pra não dar spoiler pra vocês aí que querem saber de como aconteceu aqui. Quem tá interessado em comprar o jogo, eu não vou estragar a introdução pra vocês. Mas, cara, é bem interessante que são a história de quatro pessoas diferentes. Um mágico, uma mulher, que é meio que uma mistura de... Sei lá, de... Prostituta misturada com assassina. E tem também um mágico que a gente também jogou. Que eu joguei na outra partida, que eu comecei em cinco minutos. Só que essa que eu tô gravando, eu tô com um lutador e tem um policial corrupto, cara. Vou matar esses zumbis aqui? É maldito. Nossa senhora, olé. Que isso, cara. Facada nesse zumbi. Vai, recupera, recupera, reconstrua, reconstrua. Venha. O lutador, cara, ele deveria ser mais forte na porrada, né? Mas tudo bem. Ok. Vamos em frente. Agora a gente tá com munição vida aqui. Mata... Mata você. A gente pode pegar isso aqui pra se tornar uma fera. Eu não entendi muito bem o motivo de ter isso aqui. Mas você pode dar energia pra isso aqui. A princípio é isso. Você dá energia pra esses lugares aqui. Abre coisas especiais. Como é que abre isso? Vamos ver. Ok. Eu não consigo mais fazer alguma coisa. Aqui. Abre isso aqui. São coisas especiais que você consegue, tipo munição, só no modo fera. Só no modo... Só no modo monstro que você consegue destravar, cara. Que é bem curioso. Ok. Chave de conjuração. São itens que ficam armazenados. Aqui tem munição de pistola. E aqui nós temos um fuzil. A gente, com essa experiência, dinheiro que a gente ganha, a gente pode comprar essa arma. E podemos também. Deixa eu construir isso aqui pra vir menos zumbi. Vai, 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 vai. Eu tô acumulando bastante ponto, galera. Beleza. Agora abre isso aqui. Aí você gasta dinheiro pra abrir porta. E o objetivo daqui é, tipo, você buscar a redenção, já que nós somos pecadores. E ver um cara que botou a gente escondido nesse mundo de zumbi. Eu não sei se é um mundo já apocalíptico. Mas a gente tem que sobreviver, cara. Que é bem divertido. Dá pra jogar em conjunto, se não me engano. Tem essas bolas, chiclete aqui que eu não descobri pra que serve ainda. Tem um zumbi aqui. Maldito. Fica aí, meu irmão. Fica aí, meu irmão. Tem mais alguma coisa? Tem um zumbi vindo aqui. A gente mata na faca. A gente ganha mais ponto, tá ligado? Deixa eu matar na faca. Calma. Um tiro, uma facada. Duas facadas. Três facadas. Mais uma facada. Vamos olhar aqui, ó. Ô, safada. Eita, quicete. Tá batendo, hein? Safada, cara. A vida recupera sozinha? Espero que sim. Bom, vamos transformar em fera novamente pra gente ver o que a gente faz aqui. Se tem alguma possibilidade. Nada pra cá. Liga a luz aqui. Liga a luz aqui. Ligamos. Tem tempo, tá ligado? Tem tempo pra poder você descobrir as coisas aqui. Deixa eu ver. Nada. Pra cá tem alguma coisa. Não, eu vim de lá. Você tem que se ligar no mapa, cara. Eu não tô ligado no mapa. Eu tô conhecendo agora o game. O modo. Então, eu tô meio perdido. Na verdade, eu nem joguei antes. Voltamos pra onde a gente veio como fera. Beleza. Faz o seguinte, cara. A gente tem que descer agora, é isso? Tem uns símbolos aqui que, na real, eu não descobri ainda, galera. Se alguém souber dicas do jogo, deixa teu comentário aí, galera. Se tá gostando, deixa teu like. Se não for se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos que eu trago diariamente, meus irmãos. E muito obrigado aí pela participação de vocês no canal. Opa, o que que é isso? Uma ogiva. Vamos pegar essa ogiva. Ela destrói tudo. Nossa, ela destrói a porra toda. Deixa eu ver, tá um pouco o som do jogo. Tá um pouco baixo também aqui. O áudio do... Da voz dos personagens. Pronto. Agora tá melhor. E agora, temos que fazer o quê? Temos que vir pra cá. Não. Provavelmente, a gente juntando dinheiro, vai ter que... Dá pra vir a fera de novo? Vamos vir a fera. E vamos ver se temos alguma coisa pra liberar. Ô, caralho, tô voando? Ah, uma coisa interessante que eu não mostrei pra vocês, cara. Olha isso. Calma aí. Vou ligar isso aqui. Ok. Olha que interessante, cara. A gente pode usar isso aqui, ó. Cadê, cadê? A gente meio que... Meio que bizarramente vira um monstro com uma língua. Faz isso aqui, ó. Um gancho. Tem tipo um gancho. Ok, eu não tô conseguindo mostrar agora pra vocês um gancho. Tudo bem. Depois eu mostro. É tipo um gancho que você... Se arrebanha lá pro outro lado. Mata, puto. Beleza, e agora? Nossa, mãe do céu. Olha a senhora. Dá licença, senhora. Dá licença, senhora. Ai, morri. Caralho, gente. Como assim eu morri? Porra. Você sobreviveu por quatro rodadas, fim do jogo. Então a gente tem que ficar segurando... A... A parte da sonda... Tem que ficar segurando as rondas de zumbis. É isso que tá acontecendo? Eu tô entendendo o jogo com vocês, galera. Vamos em frente. Vamos continuar. É bem divertido, cara. Eu não joguei em grupo ainda pra saber. Acho que tem a opção de cooperativo. Mas vamos de novo. Vocês têm a marca. Sofreram a maldição. Devem colocar as suas mãos sobre a pedra. Aceitem seu destino. Ok, agora... Isso não pode estar acontecendo. Agora estamos jogando com uma mulher. Tá? Vamos lá. Vamos começar aqui. Estamos com 500. Dá pra comprar essa arma aqui? Dá. Vamos lá comprar logo essa arma. Mata esse zumbi aqui. Mata esse zumbi aqui. Reconstrói. Pressiona F. Vai reconstruir. E vamos em frente, galera. Vamos em frente. Vamos lá. Amadurecemos no jogo, hein. Puta que pariu. Vira o bicho. Vira o bichão. Direito é o gancho. Olha o gancho aqui, ó. Capitão gancho. Porra. Ainda é porra do gancho que não funciona. Eu quero mostrar pra você. Não sei. Mas vamos... Vamos criar a eletricidade logo. Morre, diabo. Morre, diabo. Você aqui. Quebra ele. Beleza. Vem aqui. Quebra esse. Pega. Máximo de munição. Porra. Beleza. Morre, seus merdas. Máximo de munição. Morre. Peguei a chave da conjuração. Show de bola, cara. E aqui nós temos alguma coisa? Munição. O que é isso? Formigador. Não faço ideia de que seja isso. Recosto de barreira. E os bichos estão vindo. Vamos ver se tem algum item pra pegar mais aqui. Então, mas parece sobrevivência do Call of Duty. Com zumbis. Bem interessante. O que é isso aqui faz? Colher? Que porra é essa, cara? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus. Eu criei um monstro. Abre. Abrimos porta. Ok. Ok. Então, o objetivo é sobreviver aqui ou buscar saída? Ah, buscar saída. Canal District. Custa mil. Vamos matar eles. Cadê? Ali. Quem é em pontos quando mata na cabeça? E na facada? Quantos pontos a gente ganha? Vamos ver. Não vi. Não vi quantos pontos a gente ganha. Liberar o babagã. Colher a rovagem. Cadê o bicho aqui? Uma coisa boa agora. Ai, meu Deus do céu. Vimos um zumbi nessa porra. Tinha um zumbi de surpresa ali. Colhemos um zumbi. Morre, safado. Morre, danado. Beleza. Pega, vira fera. E agora? Eletricidade. Abrir o portão. É isso? Ok. Tem mais alguma coisa escondida que não esteja vendo? Não. Não. A porra do gancho não tá vindo agora. Ó. Foi o gancho, ó. Caralho. Os ganchos sinistros, cara. Eu vou lá na PQP. E que porra é isso aqui, cara? Ah, meu Deus. Eu saí. Eu tava lá no lugar, cara. Encontrei uma mesa. Chamada Ritual. Que porra é essa? Vamos lá. Vamos matar e sumir. Vamos ganhar dinheiro. Pra sair pra outra porta. Viemos de lá, né? Cadê a zumbizada? Cadê a zumbizada? Tudo bem, meu irmão. Deve explorar o inexplorado. Tudo bem. O que é isso aqui? Nada. Vamos de novo. Vira-feira. Vamos ali pra cima. Já vi. Ali, ó. Ali, ó. Tem um sino do gancho. Beleza. Vamos pra cá. Sobe. Rápido. E agora? Mesa de ritual. Ok. Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui que eu não esteja vendo? Nada. Nada pra cá. Eu não tô vendo mais nada que eu posso fazer. Olha que bizarro esse lugar. Caramba, cara. Que lugar bizarro. Uau, voltamos. A maldição dorme. Tudo bem, maldição. Vem, zumbizada. Vem. Nossa, mãe. Mil. Vamos abrir o portão, galera. Vamos avançar pra outro nível. Caralho. Que loucura é essa, cara? Olha. Nossa senhora. Morre, safados. Vamos em frente. Olha a zumbizada ali. A zumbizada reunida. Olha. Olha. Toma. Nossa, agora eu tô forte, hein? Que porra é essa? Vamos pegar essa aqui? O que vai sair aqui dentro? Essa maravilha. Uma granada? Nossa, tinha uma bomba. Caralho. Essa porra é tipo... É sacanagem. É trollada isso aí. Vamos pegar essa aqui. Vamos virar fera agora. Nada. Café. Zang. O que porra é essa? O que porra é essa? Não tem nada aqui dentro. Por que que eu vim parar aqui? Continua. Ah, um gancho ali. Não vai. Muito longe. Muito longe. Cadê a eletricidade pra gente usar? Cadê a eletricidade? Não achei eletricidade. Não achei eletricidade. Merda. Caralho. Cadê onde é que eu tô? Onde é que eu tô, meu irmão? Do céu. Nossa. Tudo fodido quanto antes. Entendi o que você quis dizer. Minha senhora. Sfaqueando geral. O que que é isso aqui? Cuda. Não tem dinheiro. Não reclama. Mata. Isso. Mata esse zumbi. Vamos lá pra próxima porta, cara. Pra cá. Calma aí. Calma aí. Pra cá. Quanto que abre? 1.250. Consegui abrir. Beleza. E agora? Vamos dar uma olhada aqui pra se a gente encontra antes de usar o monstro. Alguma coisa pra ligar a eletricidade. O que que é isso aqui? Será que se virar um monstro a gente consegue abrir isso? Algum... Tem muito segredo espalhado no mapa, cara. Deve ser isso aqui. Não abre. Não abre. Malditos. Sobe. Sobe. Nada pra cá. Tem mais uma porta pra lá. É um labirinto esse lugar, cara. É um labirinto isso. Que loucura. Podia estar com luz aqui. Mata esse zumbi. Envia aqui pra lá. Vem pra cá. Sobe. Aqui. Achei o mapa ali. Nossa, que loucura. Isso aqui. Eu não lembro bem o que aconteceu. Alguém viu o que eu fiz? Não. Não vi o que você fez, cara. Nem sei pra onde que eu vou agora. Ah, pra aqui. Canal Station. Sobe. Olá, senhora. Tudo bem? Cadê minha vida? Cadê minha vida, cara? Eu não sei onde tá minha vida. E agora? Vamos abrir isso aqui? Usa. Ativar o trem. 500. Ai, meu Deus. Eu tenho que... Eu não posso... Eu não posso dar mole. Tenho que trocar de arma. Sheva. Nossa, a Sheva é fraca, hein? Vamos de Sheva, então. Os zumbi vão ficando mais rápidos agora. Nossa, tô com nenhuma vida agora. Acho que eu vou morrer se eu tomar mais uma porrada. A gente não pode tomar porrada. É isso. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Ah, nossa, caralho. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Nossa, caralho. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Caralho, zumbi pra caralho. Ah. 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 Ah, sai, 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 piranha. Sai, piranha. Ah. Nossa, cara. Começa a ficar cada vez mais difícil quanto mais tempo você dura na partida. Nossa, mãe. Vamos em frente, cara. Vamos ver o que a gente consegue evoluir aqui. Morremos. Merda. Tem que ser rápido. Não pode dar mole aqui. Tem que ganhar bastante ponto. Bem interessante esse modo, cara. Vambora, galera. Vamos de novo ganhar esses zumbis malditos. Vamos matar... Vamos acumular o máximo de ponto que a gente puder. Aqui, pega a pira-feira logo. Quebra isso. Vamos. Vamos. Ok. Energia nessa porra. Quebra. Pega munição. Máximo de munição. Ok. E agora? Agora vamos virar humano. Ok. Voltar ser humano. Ser humano é sempre bom. Se tivesse feito isso quando ainda me apresentava, eu iria esgotar dos ingressos. Morre, safada. Uma. Ok. Vai lá. Recupera a madeira. Recupera a barreira, quer dizer. Vamos ganhar ponto aqui. Ok. Vai. Vamos, 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 vamos. Está vindo mais zumbi ali. Cacete. Morre. Morre, safado. Ok, sobreviva. Estou sobrevivendo, meu irmão. Estou sobrevivendo. Recupera essa barreira aqui para a gente acumular dinheiro. Vai, vai. Vamos. Beleza. Ok, cara. Vamos abrir isso aqui agora. Isso aqui. Isso aqui não dá nem para abrir, mas... Vamos comprar uma arma agora. Agora, agora eu vou matar esses zumbis aqui. Vem. Safado. Morre, morre. Tem mais vozes vindo aí. Recupera. Beleza. Antagonista 2, nível 3. Ok. Caminho. Vamos ali. Pega ali. Porra, cara. Por que eu peguei essa porra? Não tinha que ter gastado meu dinheiro nisso. Então, tudo bem. O que eu faço com isso? Dura 3 minutos. Munição puxada do estoque em vez do carregador. Caralho, que bizarro. A munição é tipo eterna, tá ligado? Meu peito agora virou a munição toda que eu tenho. Show de bola. Vai, vamos virar a fera. Rápido. Vamos botar energia nessa porra. Vai. Mais alguma coisa pra fazer aqui? Não. 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 Nada pra cá. Soca nesse disputo. Mata. Fala na minha frente. Vai, vai, vai. Ok. Aqui embaixo tem alguma coisa? Não, não tem. Ótimo. Podia dar uma facada pra matar a Sony. Morre, teu merda. Morre. Morra. 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 Na faca pra ganhar mais de espírito. Cada facada dá 10 pontos. Opa, caralho. Morre, essa merda. O que que é isso aqui? Morre, zumbizada. Morre, zumbizada. Morra. Na facada dá 1 ponto a mais. Beleza, vai. Sobreviva. Ok. Isso é ótimo. Eu não posso tomar mais porrada, cara. Vamos pra cima. Vamos liberar isso aqui. Item faltando. Tudo bem. Tudo bem. Vamos sem esse item mesmo. Vamos abrir essa porta. Vamos seguir em frente. Isso aqui abre. Vamos virar uma fera aqui. Depois a gente encontra alguma coisa pra gente abrir no caminho. Ou acender. Vai. Aqui. Não. Nada pra cá. Ir pra aqui pra cima. Nada, 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 nada. Aqui. Não. Caralho, gente. Isso aqui é um labirinto. Essa porra é um labirinto. Sério mesmo. Volta a forma humana. Vai, bichão. Isso, cara. Agora mata os zumbis sozinho. Tá fogueira. O que que é isso aqui? Canal High Street. Zumbisado ali, ó. Continuo usando a munição direto. Não do pente, mas sim do estoque. Eu não posso tomar mais porrada aqui. Eu tô fudido. Vai, abre a porta. Beleza. Zumbisado tá ficando nervoso aqui, hein. Ó, caralho. Maldita. Vira a fera. Vira a fera. Vira a fera. Mata esses putos aqui. Mata esses putos. Mata esses putos. Vamos fazer limpa com a fera. Vai. Vem. Vem, maldita. Vem. Toma, safada. Agora é você. Isso aqui. Quebra esse porra. Caralho, tem um alho aqui dentro. Meu Deus. Tem a porra do alien. Que que... Caralho. Não, 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 não. Porra, cara. Não acredito que eu morria. Tinha um alien que eu ia pegar ali. Um alien, porra. Não sei o que serve. Aquela porra. Aquele monstro bizarro ali. Galera. Tamo chegando lá. Tamo aos pouquinhos descobrindo como é que é esse game. Se vocês tem alguma dica, escreva no comentário que eu sempre leio, cara. Nem sempre consigo responder, mas eu sempre leio os comentários de vocês. Deixa aí alguma dica do game. Se tá gostando também, escreva. Deixa lá que você gostou dessa série. Se tá gostando do canal. Se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos e as lives que eu trago diariamente, meus irmãos. Muito obrigado sempre a todos vocês pelo apoio. Vocês são foda, galera. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado e um forte abraço. Peraí, tem play ali fora. Tá vindo o cara com música tocando. Olá, é hora de vermelho. Ó o baile, ó o baile. Nice music. O cara morreu ouvindo música clássica. Eu não gostei da sua música, mano. Desculpe por isso, mano. Você pode colocar Justin Bieber? Eu prefiro Justin Bieber. Você não sabe.